Olá, malta! Bem-vindos a mais um ensaio do CaronlineTV. O meu nome é Yuri Francês. É aço, aço, malta do aço! Nem pensava nisso. Olha, essa entrada é minha. Esta é toda despedida, atenção. Sim, é a minha despedida. Esta entrada é que era a tua. Olha, queres contar à malta o que é que a gente te arranjou aqui hoje? Epá, hoje arranjámos aqui um AMG. Um carro... a sigla, a própria sigla diz Pimenta. Tem pimenta no ADN. A gente tinha prometido que íamos trazer mais carros aqui na parceria. O Yuri conseguiu arranjar aqui um A45 AMG. Um hatch, um hot hatch. E como prometido é devido, voltámos para mais uma parceria. Malta, apoiem estas parcerias. Se o típico youtuber faz parcerias entre eles... Nós também fazemos. Canais de carros. Claro que sim. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. E tem quatro lugares, portanto... Podíamos ser quatro. Podia haver mais dois youtubers de Portugal. Podia haver mais um apartado e ali no meio. Sim, é verdade. Temos aqui o 4 cilindros mais potente de série. De série. Quantos cavalos? São 381 cv e 475 binários. Para um carro de série, digamos que... Já é impressionante. Já é impressionante. Já é impressionante. Muitos super carros só têm assim aquela miúfa. Tudo aquilo que digo nesta carcaçinha do clássico. É, não é? Muito a pequenininho. Quase podíamos dizer que isto é um diesel disfarçado de lobo. Completamente. O carro é esteticamente parecido. Tem estes kits de carbono e tudo. Mas, se for um público que não conhece... Que é para ser despercebido. É para ser despercebido. É um carro que faz ser despercebido. Para a gente que conhecemos a matéria, mais ou menos... Já percebe o que é que aqui vem. É que vemos logo ali que ali vem lobo. Para ajudar a festa. Temos também uma caixa dupla embreagem. Sim. 7 velocidades. 8 com uma para trás. Uma para trás. 7 para a frente e uma para trás. Que faz com que isto acelerar 0 ou 100 seja a coisa mais fácil do mundo. Não é? É acelerar e papapapá. É tipo jogar a playstation. Pumba, pumba, pumba. É sempre igual. 0 ou 100. 4 segundos. 4 segundos. É 4.1 para ser preciso. Exatamente. A velocidade máxima está limitada. Infelizmente. Aos 250. Se está limitada não faço ideia quanto é que este pechinho vá. A risco-me a dizer que deve cheirar os 3. Achas? Hum hum. Hum hum. Pode ser que haja algo conseguido na Alemanha que os possa ajudar com esta informação. Pessoal da Alemanha. Quanto é que isto bate na autobahn? Na autobahn. Pois temos também para ajudar a pôr esta tração toda no chão. Uma tração integral. Carante. Sim sim. Inteligente. Inteligente. Que sabe pôr esta potência no chão como gente grande. Exatamente. Não gera até nada. Nada. Certinho. Parece uma flecha. Está aqui fora. Vocês já viram ali a parte da frente mas estava de capo aberto. Não tiveram bem aquela percepção. Aqui fora temos esta cor. Mate. Pá. Na minha opinião. Assenta aqui que é uma maravilha. Fazer o contraste aqui com as pinças vermelhas. Estas belas maxilas. Mas isso não sai nada barato. Pinças vermelhas aqui não é 45. São mais. É um extra. 25€. Aqui atrás temos aqui um pequeno spot que trabalha em conjunto com o difusor traseiro que esconde apesar de ter aqui umas saídas de escape falsas. Tudo em prol da aerodinâmica. Exatamente. Tudo em prol da aerodinâmica. Lá atrás depois tem efetivamente dois escapos que fazem um barulho... Ruidoso no motosport manda pipocas. Manda pipocas. Já é um bocado difícil não se dar aqui pela presença do AMG. Sim, sim, sim. Sendo o AMG temos aqui uma bagageira. É pá. Caros seguidores do CarOnline. Eu respeito os teus seguidores. Se calhar pá vou gostar por exemplo. É, são 341 litros pá, mas... Pronto, vamos andar, não é? Fazemos assim. Arranca. Arranca. É, arranca. Galho, vamos lá galho. Caixa automática que é para não dar trabalho nenhum a acelerar. Sim, não cansamos o pezinho esquerdo, não é? Eu ia descansar. Modo automático, eu tenho aqui no modo... Tem vários modos, não é? Ecos e sports e não sei o que mais. Tem um modo para toda a gente. Pá, ele em modo normal, nem sabe para ele, escape mega suavezinho. Ouve-se realmente, mas não é. Direcção muito suave. É um classe A isto, meu. É, é um classe A. É um carro para andar no dia-a-dia tranquilamente. Tranquilamente. Depois temos então aqui também este volantezinho com esta camenta alcantara que dá aqui um toque. A pinta, a pinta. É um volante que é extra. Este volante é extra. Faz parte do pack driver, né? Sim, pack driver AMG. Que manda a sair quantos mais mil euros? Esse pack, o AMG driver são mais dois mil. Que inclui o volante. Que inclui o volante, manómetros e mais umas coisitas. Exatamente. Costuma ser, a qualidade paga-se. Que tem que se pagar. Tem que se pagar. Ya. Depois temos também aqui um botãozinho para o escape. Para abrir a válvula. Para abrir a válvula. Para abrir a válvula. Para abrir a válvula. Temos outros confortos. É, é o botão de emoção da origem. Exatamente. É, é o botão de emoção da origem. Quem já viu aqui é o canal do Yuri sabem que ele tem o botão da emoção. Da emoção. Este já vem da origem com o botão da emoção. Sim, pá. O espetáculo. É outro luxo. Temos bancos aquecidos. Sim. Temos também aqui um botãozinho para a suspensão. Regular a suspensão. Que se nota e bem. Ya, o carro fica logo mais nervosinho. Fica logo muito mais. Sim, sim, sim. Como eu quero é conforto, vamos tirar já isso. Sim, estamos no modo conforto. Estamos no modo de desfrutar aqui a viagem. Temos as patilhas que mesmo em modo normal funcionam. Sim. Mesmo em modo normal é rápido o carro a trocar, não é? É uma dupla embreagem. Tipo, embreagem tipicamente são boas caixas. Trava bem. Trava bem. E esses banquinhos? Ya. Estes banquinhos também são um extra. Uns ré caro. Ah, pois é. Mesmo literalmente baquê. Pelo menos aqui na lombar tem mesmo aspecto de baquê. É mesmo fixe. Por acaso, eu não sei. Tu estás a mandar aí 70, 80 kg. Não, não. Estou aqui seguro. Estás seguro. Eu sou um gajo magro. Também encaixo aqui. Pai, isto para gajos gordos não deve estar muito bem. Ficam aqui um bocadinho. Estou aqui mesmo. Estou mesmo apertadinho. Daqui não sai. Daqui ninguém metia. Tendo em conta. Como este carro curva, é bom que não saia mais daqui. Deixa eu ver como é que ele curva. Isto curva das horas. Está aqui absolutamente plantado. Tipo, um gajo a ponta manda certinho. Ele vai. Certinho. Não há commodity carreteria nenhuma. Não há adornar de carreteria nenhuma. Não há adornar de carreteria nenhuma. Não há adornar de carreteria nenhuma. Estamos no modo. No modo normal. Normal. No modo de ir trabalhar, levar osmiúdos à escola. Pá, porque o chassis também já é um bom chassis. Sim, sim, sim. Este carro tem o Pack Dynamic Plus, que é o chassi, são mais de 2.200€. E realmente faz diferença. Todos os extras que ele tem a mais, paga-se, mas fazem diferença. Não há hipótese. Depois, podemos falar de coisas mais aborrecidas, como os consumos, por exemplo. A Mercedes promete-nos consumos da ordem dos 7 litros ou 100. Andar devagar, 7 litros. Mais desportivo, 9 ou 10. Se bem que eu suspeito que tu vais passar largamente aqui dos doses. Sim, sim. Ele, em condição desportiva, digamos, não é nada meico. Não. Não é nada meico. Isto lá está. Isto estão 4 cilindros. 2 litros, cilindrada. O turbo está aqui muito presente. Isto tem que ir buscar a potência a algum lado. Boost com fartura. Requer shop shop. Tapem lá a boca. Oh, be cool. Exatamente. Não consegue. Não precisa dar. Tudo. Combustível. Pois, trava também muito bem. O pedal tem ótimo toque. Sim, sim. Assim que a gente começa a tocar no travão, há logo aqui mordancidade. E mesmo que uses em condição mais desportiva, não sentes assim muita fadiga. Muita fadiga, não é? A nível de qualidade interior, tenho que dizer que o AMG é aquilo que a gente já reconhece dos classe A, portanto design bonito. Muito bonito. O classe A normal já é um carro bonito por dentro. Este para aqui mais um pouco. Teus carbonos. Exatamente. As costuras em vermelho. Exatamente. Temos aqui também a alavanca das manças também revestida a vermelho. Todo ele dá-lhe um ar mais nobre. Mais nobre, sim, sim. Se vai pagar 80 mil euros para este carro ou 60 mil na versão base, convém que ganhar aqui um bocadinho de atenção. De atenção, sim. Se não bastar, também já há as baquejas. Eu já sentado aqui nestas baquejas, já não fico nada triste, atenção. Nada mesmo. As baquejas são espetávamos. E mesmo quem vai atrás, os bancos de trás são muito confortáveis. São muito confortáveis. E temos uma ótima bagageira, não é? Sim, sim. De 340 litros. Deixa-te nisso. Vamos dar uma fechada. Não, ele sai bem. Pois é, malta. Bem, este vídeo em duas partes, só para mostrar um bocadinho o que é que temos aqui ainda para a segunda parte no canal do Yuri. Quem ainda não subscreveu o canal do Yuri, façam favor, eu vou deixar aqui na descrição para vocês subscreverem e podem também ver agora a segunda parte do vídeo no canal do Yuri, em que o Yuri se calhar vai falar da bagageira, vai falar do porta-luvas. Ou se calhar vamos abordar mais performance. Vais falar outras coisas? Sim. Ah pá, não estava nada à espera disso. Nada, nada. Estou um bocado surpreendido. Malta, vou puxar aqui o de uma segunda. Vou pôr isto em modo Sport Race. Sport Race. Ricanos on the Strides. Tipocas. Mode tipocas. Oi, ouviram? Eu ouvi. Estou em terceira, vou abrandar um bocadinho. Vou pôr uma segunda e até para a semana, está bem? Música. Chate de trocять e chate de tiro.